Quem é João Pedro? O filho do pedreiro, o filho da doméstica, um garoto que passou por grandes problemas na sua infância. Ele conta a sua própria história, a sua mãe, o seu pai e o seu pastor. O jovem de 13 anos de idade, que mora em Cento Cé, na Bahia, ganhou com muitos esforços. O Namidade votou no João Pedro. Vamos contar um pouco da história desse garoto, desse adolescente. Vamos para Cento Cé, na Bahia. A reportagem do programa Boa Noite Nordeste, da TV Tone Bahia Notícia, foi até a cidade de Cento Cé, na Bahia, conhecer o campeão do primeiro Canta Juazeiro Góspio Kids 2023, na categoria de 11 a 15 anos de idade. João Pedro, de 13 anos de idade, tem uma história de superação e um grande testemunho contado pelos seus pais, do adolescente que por pouco não veio ao mundo, filho do pedreiro Pedro da Anunciação e da doméstica Maria Carlos, o adolescente desde pequeno, que tem um grande talento de louvar o Senhor Jesus Cristo. Sua irmã Paloma, que mora na Argentina, foi quem viu o anúncio do Canta Juazeiro Góspio Kids e entrou em contato com seus familiares no Brasil e pediu para que escrevesse João Pedro no evento. O adolescente foi o primeiro a chegar na CDL, local das gravações, ao lado de sua mãe. Ambos posaram para a foto, deixando um registro de como seria mais uma história que se iniciava naquele dia. Até chegar o título de campeão do primeiro Canta Juazeiro Bahia Góspio Kids 2023. O pastor de João Pedro, Valdelito Santos, falou sobre o adolescente e seu talento como na música Góspio. João Pedro congrega na igreja cristã evangélica da cidade de Sancé, na Bahia. Obrigado a você, Valdelito Santos, obrigado a todos os baianos. A mãe do João Pedro, que é doméstica, e o pai, que é pedreiro, falou um pouco sobre o João Pedro. João Pedro tem um talento desde quando nasceu, talento esse de louvar o Senhor. O mesmo, ainda pequenininho, ensinou a mãe a louvar. A mãe conta que estava louvando o hino e estava errado. E o João Pedro chegou para dizer como se era que cantava. Uma linda história começa agora. A graça, Paz. Bom, primeiramente, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se não fosse a mão dEle, eu não estaria mais aqui. E quero contar um pouco da história de João Pedro. João Pedro cresceu um menino na presença de Deus. Sempre imitando os pastores, fazendo culto, brincando em casa. Mas, um certo dia, eu estava adorando o Senhor pela festividade das senhoras. E eu descobri o talento de João Pedro. Ele chegou, estava errando o hino e ele chegou e disse que sabia cantar. Louva a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, como minha esposa acabou de falar, a respeito da história dele. E como minha esposa agradeceu, então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e ao programa Tom de Bahia, que realmente o mentor realizou esse evento. É um escolhido, você vai ser nosso, usado por Deus, já começa a prova, E aí eu coloquei ele para louvar o Senhor. Ali quando ele começou a louvar, até o hino de Jó. E aí eu comecei a chorar. E aí eu descobri que o João Pedro tinha um talento para louvar o Senhor, para agradecer o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória é para Deus. Eu sei que você é um presente de Deus para a sua família e para as demais pessoas que lhe ouvem, porque através do louvor, o Senhor pode libertar a vida. A palavra do Senhor diz que devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar e quando vencer, não se desviará desse caminho. Provérbio 22, 6. É um evento maravilhoso e muito gratificante. Agradeço as pessoas que voltaram e compartilharam e visualizaram e dando like. E gostei muito do evento, o evento foi ótimo, amei ele, gostei. Ele é obediente, mas com 7 anos de idade, ele tomou um remédio, uma vitamina toda, chamada Fetivite. E aí passou mal, o pai derrubou para o hospital. Aí chegou ao hospital, o médico disse que ele não ia ser mais um menino normal, mas o pai sempre repreendendo. E ele passou a noite toda sem falar, só espirmeando. Mas para a glória de Deus, hoje João Pedro está aí, adorando e glorificando o nome do Senhor. João Pedro tem promessa de Deus. Quando eu vejo acontecendo essa história, é promessa do Senhor, concretizando. Porque o João Pedro cantando nas igrejas, o Senhor levantava homens e mulheres para falar a respeito de profecias que ele ia ser uma criança, uma adolescente, uma pessoa que ia além do que nós podemos imaginar. Que Deus ia levantar ele um louvor para transformar a vida e levar pessoas a adorar o Deus Todo-Poderoso. Aí vocês viram parte dos testemunhos da mãe e também do pai do João Pedro. Sabendo que é muito difícil mesmo hoje para criar os filhos com a renda baixa. Um pedreiro hoje é uma profissão muito boa. Inclusive eu queria ser pedreiro na época, quando eu era mais jovem, mas não deu para a televisão mesmo. Então é muito complicado sabermos disso. Todo trabalho é digno, né? A mãe também, a lei doméstica, para juntar o dinheiro, para manter a casa e tudo. É isso? O João Pedro também tem uma irmã, ela que mora na Argentina. Vamos contar essa história. O João Pedro, por pouco, quase não participa do evento. Porque o evento era só para quem era do município de Juazeiro Bahia. Mas um acordo entre a minha pessoa e o outro organizador, o pastor Marcos Antônio, a quem eu mando um abraço, fez com que João Pedro e outras pessoas de outras cidades, que não é de Juazeiro, ia ser esse evento. O João Pedro chegou às 7h e 7h da manhã na CDL. Aqui eu agradeço o pessoal da organização da CDL. O local onde seria gravado o evento. O João Pedro emocionou. Eu coloquei ele para o primeiro, por ele morar longe de Juazeiro. Tinha que sair mais cedo. Mas acabou que o João Pedro ficou ali. Ele disse à mãe que iria assistir os demais também cantar. E o Tony Bahia, é claro, com uma conta com o pastor Marcos, São Antônio Marcos, deixando o João Pedro louvar o Senhor. E olha que esse garoto fez o Tony Bahia chorar com esse louvor. O João Pedro emocionou. O João Pedro emocionou. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?